Olá pessoas, e aí tudo em paz? Massa! Hoje é quinta-feira, dia da gente trabalhar os intervalos. Eu tenho trabalhado os intervalos de maneira melódica, justamente para deixar um pouco mais claro essa percepção, deixar um pouco mais clara essa percepção dos intervalos. Daqui a algumas semanas eu já vou começar a trabalhar com os intervalos harmônicos, para a gente começar a pensar estratégias também, para identificar os intervalos quando as notas são juntas. Beleza? Então vamos lá. São cinco intervalos aqui. A primeira nota de cada intervalo está escrita aí. Então o que tem que acontecer? Você, ao reconhecer o intervalo, você precisa olhar qual a nota está escrita e saber escrever a nota a partir dessa nota dada, que foi a primeira nota que eu toquei aqui daquele intervalo, certo? Então é um exercício bastante completo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro intervalo. A primeira nota é a nota ré, que está escrita aí, e você vai ter que escrever a segunda nota. A nota ré é essa. E eu quero agora... Certo? Você identifica qual é esse intervalo e escreve a notinha aí no seu pentagrama. Beleza? Segundo intervalo. Isso aí. Terceiro intervalo. Quarto intervalo. Quinto e último intervalo. Beleza? Vou colocar a resposta aí agora e vou comentar cada um desses, tá? Espero que você esteja respondendo legal. O que é que eu peço? Se você está acompanhando esses vídeos, você vê que sempre nesse dia especificamente, eu peço que as pessoas não escrevam os intervalos aí nos comentários, tá? Deixa para quem está chegando para assistir, para ouvir aquele intervalo e praticar mesmo, para não vir influenciado já por uma resposta. Então, a título de comentário, o que é que eu estou pedindo para as pessoas fazerem? Pô, estou melhorando, eu tive dificuldade no terceiro intervalo, no segundo intervalo, acertei todos, esse tipo de coisa. Mas, por favor, não coloca a resposta aí, porque senão perde um pouco o sentido para quem vai assistir o vídeo já chegar influenciado por uma resposta. Beleza? Obrigadíssimo. Então, vamos lá. Primeiro intervalo foi esse cara aqui. Isso aqui é uma quinta justa ascendente. Então, a primeira nota foi a nota ré, a segunda nota vai ser no A natural. Beleza? Quinta justa ascendente. O segundo intervalo foi esse cara aqui. A primeira nota foi um Dó natural. Isso é uma terça menor ascendente. Então, o que é que você tem que fazer? Escrever o Mi bemol. Beleza? Esse é o objetivo da coisa. O terceiro intervalo foi uma quarta justa descendente. Certo? Então, ó, a partir do Si bemol, uma quarta justa descendente. É uma nota Fá natural. Beleza? Quarta justa descendente. Quarto intervalo foi esse cara aqui. Certo? É uma sexta menor. Então, a partir do Dó natural, uma sexta menor ascendente. Um Lá bemol. Certo? E o último. Beleza? É uma sétima menor. Então, ó, tô aqui com Fá natural. Aqui vai ser um Mi bemol. Beleza? Sétima menor ascendente. Carlinhos, eu não vejo muito sentido. Pra que é que você fica trabalhando esses intervalos? Eu não consigo ver muito sentido nessa coisa. Cara, lembra aquela história do ouvir, do pensar e do fazer as conexões, tá? Esse desenvolvimento do ouvido no sentido de você reconhecer intervalos, ele é muito bom quando você vai tocar, quando você vai ouvir, quando você vai compor, quando você vai arranjar. Porque aí você começa a fazer umas conexões de forma mais abstrata ainda do que a música. Quer dizer, isso aqui é o intervalo de sétima menor. Ok. Mas as pessoas, elas sentem alguma coisa quando escutam isso aqui, por exemplo. Certo? Ou quando escutam isso aqui, por exemplo. E aí o que acontece? Você, com a sua associação, o intervalo ele é real, era uma sétima menor. Eu toquei primeiro um acorde maior com a sétima menor, depois um acorde menor com a sétima menor. As pessoas reagem a esses acordes de forma diferente e você, quando vai fazer um arranjo, você tem que pensar nisso. Então como é que você vai colocar uma determinada sensação, uma determinada emoção, se você não tem esse vocabulário, esse dicionário de acordes trabalhado? Tá? Então essa é uma das coisas que eu mais viajo mesmo nessa ideia da percepção dos intervalos. Uma outra coisa, eu vou solfejar, eu vou cantar, eu vou tocar alguma coisa e eu bato o olho ali na partitura, quando eu vejo aquilo ali, automaticamente eu já começo a pensar, aquilo ali é uma sétima menor, se eu tocar uma coisa diferente, vai dar um bug aqui, certo? Minha cabeça vai bugar e vai falar, opa, peraí, tá escrito uma sétima menor e você não tocou ou você não cantou uma sétima menor, você cantou uma sexta maior, uma sétima maior, sei lá, o que foi que você cantou. Isso pra mim a profissão de maestro é essencial eu tenho que ouvir uma sétima menor quando eu leio uma sétima menor, se não, o que acontece? Alguém do grupo tá tocando errado, alguém do grupo tá cantando errado, tá? Então, começa a viajar nessas coisas, então, pra que que existe esse treino da percepção, certo? Pra gente poder fazer várias associações com diversas coisas, muito embora algumas pessoas tenham dúvida, né, no início, às vezes as pessoas conseguem fazer essa percepção assim, dos intervalos, mas quando chega numa hora de ditado, as pessoas se batem. O que que é, qual é a diferença disso aqui pra um ditado? A questão rítmica. Então, pode ser que você esteja ouvindo bem os intervalos, mas que você na hora do ditado não consiga tá fazendo bem, por quê? por causa da questão rítmica ou o contrário, não é isso? Você pode estar resolvendo bem a questão rítmica e quando chega na hora do intervalo você se bate. Então, o objetivo daqui durante a semana é a gente proporcionar material interessante, material, pra gente ir construindo esse raciocínio. Leva tempo, não é miojo, não fica pronto em três minutos, leva tempo. E é por isso que eu digo sempre ouvir e pensar, tá? Então, a partir de agora quando você estiver ouvindo alguma música, alguma peça de teatro, algum filme, alguma coisa que ouviu um determinado intervalo bem característico, pense, pense, poxa, que intervalo é esse? A partir disso vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil, beleza? Mais automático, quando eu digo mais fácil, na verdade, vai ficando mais natural pra você esse raciocínio, beleza? Obrigadíssimo, amanhã é dia de solfejo, hein? Sexta-feira é solfejo. Abração, valeu. Conheita é solfejo e adoração Sexta-feira é solfejo, Obrigado.